A Lua flutuou entre as estrelas Apaixonada pelo seu amor que exorciza O futebol de um lugar que não tem mais estradas e nem ruas Ou avenidas, mas apenas um caminho verdadeiro Onde os ritos e os mitos traduzem a história Glória e a necessidade do amor e do perdão Para que haja misericórdia e paz Ponte secam em silêncio no país do futebol Por causa do bate e rebate virtual Que a imprensa disse Deus o culpado E que só o sexo e o estupro fazem bem à população Nem mesmo na justiça é citada pela imprensa Com o poder e dever do Estado Para resolver o problema Com a seleção brasileira O PCC, o Macó, o Dama do Tráfico Os artistas nacionais e do mundo Os comunistas, os comunicadores, os atletas As pessoas estupradas no país e no mundo E o Estado Um avião sem direção Um avião sem direção Era a manchete Dos jornais A respeito do País do futebol Só existem criminosos Por detrás Do prazer O futebolístico Num país onde a bola é mais importante Do que a vida Só pode Só Só pode Esperar Num país onde a bola é mais importante Do que a vida Só pode Só pode Esperar Que se Juntem Ao diabo O diabo O diabo É o pai Do O diabo É o pai Do que o diabo O diabo É o pai Do que o diabo O diabo É o pai Do que o diabo O diabo É o pai Do que o diabo O diabo O diabo O diabo de tudo o que ele criou. O diabo se prostitui sexual e moralmente pra ganhar fama, poder e dinheiro. O diabo engana crianças com seus pinquedos e jogos do mal. O diabo não faz ameaças. Ele tenta, ele faz tentações. O diabo não perdoa muito pelo contrário. Ele leva para os infernos, roubando toda a sua vida. O diabo nunca faz pessoa ou nação alguma se sentir bem ou bem estar. O diabo pode se manifestar com raiva, ódio e inveja. Medo, ciúmes, intolerância, violência, guerras, terror ou morte. O diabo jamais se apanha. O diabo jamais se sentir bem ou bem. O diabo não nasce, não sacia a fome. E nem mata a sede de ninguém. O diabo tortura a carne com dor e tentação. Então, Romeu e Julieta escreveram para os jornais. O diabo não nasce, não sacia a fome. elementary. augurando a carne. Tempo e isso, não sacia a fome. à resta. Obrigado.